Se você tá pensando em comprar o Moto E7 Power, continua aqui nesse vídeo porque hoje eu vou dizer tudo que eu tô achando desse celular direto ao ponto na lata. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso, do canal Disciotec, o seu dicionário da tecnologia. E aqui eu falo sobre celulares te ajudando a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aí embaixo que ajuda bastante e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, eu tenho usado aqui o Moto E7 Power nessas últimas semanas e hoje eu venho trazer um resumo de tudo que eu tô achando desse celular pra você que tá pensando em comprar. Falando em comprar, vou deixar um link aí na descrição. Clicando lá você vai direto pra nossa loja parceira da Magalu, onde você vai poder comprar o seu Moto E7 Power pelo melhor preço e com a segurança de que ele vai chegar inteiro na sua casa. Falando aqui da tela do E7 Power, ele tem uma tela bem grande de 6.5 polegadas em tecnologia IPS LCD e resolução HD+. Uma tela que realmente bem ok, bem grande pra quem gosta de assistir aí Netflix e YouTube. É uma tela que tem uma qualidade bem boa e honestamente não tenho nenhuma crítica a essa tela aqui. O E7 Power tá rodando aqui já o Android 10 na interface da Motorola. Que é uma interface como vocês bem sabem, bem leve, fluida, sem muitas coisas, sem muita frescura. Então a interface aqui e o Android também tão bem tranquilos nesse celular. Falando de desempenho, a gente tem um chipset Helio G25 da MediaTek com um processador com 4 núcleos rodando a 2 GHz e outros 4 núcleos rodando a 1.5 GHz. E esse processador é um processador bem básico da MediaTek que sofre pra fazer até algumas atividades mais tranquilas. Infelizmente eu tenho que dizer pra vocês que eu vi muita lentidão acontecendo aqui no Moto E7 Power enquanto eu usava ele como meu celular principal. Isso acabou me decepcionando um pouquinho, mas essa lentidão acontece principalmente por causa dos 32 GB de armazenamento e dos 2 GB de RAM. No Android 10 o mais indicado é que você tenha pelo menos 3 GB de RAM pra rodar o sistema com uma certa folga. E aqui a gente só tem 2, então isso faz com que o E7 Power tenha um desempenho ruim. O multitarefa bem complicado, ele recarrega praticamente todos os aplicativos quando você quer abrir. Então na minha opinião a Motorola não ter colocado 3 GB de RAM aqui foi um erro fatal porque isso realmente prejudica muito a experiência com o E7 Power. Falando de câmeras, nós temos aqui duas câmeras traseiras, uma principal de 13 MP com abertura f2.0 e outra macro de 2 MP com abertura de f2.4. A câmera macro não tem lá muita utilidade e a câmera principal só tira fotos boas em situações bem iluminadas e segurando o celular bem firme pra foto não acabar saindo borrada. Além do que a câmera frontal tem 5 MP com abertura f2.2 o que faz com que ela também não seja uma câmera muito boa. Não é uma câmera frontal pra você ficar tirando selfies pra postar no Instagram e tudo mais porque realmente a qualidade é bem baixa. Uma vantagem aqui do E7 Power é ele ter a entrada USB tipo C, coisa que alguns celulares acabam sacrificando nesse segmento mais de entrada. O USB tipo C é muito mais confortável, muito mais seguro do que o antigo micro USB e eu fiquei feliz em ver isso aqui. Outra coisa também bem positiva é a bateria dele de 5.000 mAh que realmente dura bastante, dá pra usar esse celular por 2 dias sem precisar carregar e ele faz jus ao nome Power. A bateria pelo menos dispensa comentários, é muito boa. Então no geral o Moto E7 Power é um celular bem básico que pode ser uma boa opção pra quem não tem muita grana pra gastar, mas saibam que esse celular aqui não tem um desempenho bom e pode apresentar travamentos. Então pra você que tá pensando em comprar aqui o Moto E7 Power saiba desses pontos negativos dele, como um desempenho não tão bacana e câmeras também que não são lá essas coisas. Ele é um celular bem barato, bem de entrada pra quem realmente não tem grana pra gastar num celular novo. Se você quiser um desempenho melhor eu indico que você gaste ali uns 200 reais a mais e pegue um Moto E7 Plus, que eu já testei aqui no canal e que eu achei infinitamente superior ao E7 Power em praticamente todos os quesitos. Então às vezes compensa você parcelar ali em 24 vezes sem juros a perder de vista uma diferença de 200 reais e levar um celular um pouquinho melhor da própria Motorola que tem excelentes modelos e que vai te atender muito mais. Bom por esse vídeo foi basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa aí o like e se inscreva no canal que também é bem importante e deixa nos comentários o que vocês acham do Moto E7 Power. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!